Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada do Brasil. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Transcrição e Legendas Pedro R. Deu de graça o seu cavalo e se afastou das trincas Onde tem festa ele não brinca nem corre morão João Cortola me falou, me deu explicação Quem gostava de Raimundo era um parceiro e irmão Zé de Quica mais cabeceira era uma atração Os coros de Zé de Quica já estão malvados Permanece no cabelo, no cantinho guardado Pois é quando falangado eu me sinto emoção Você é o campeão e herói da armagem Era do lado e mirou muito a sua coragem E prestou essa homenagem pela profissão E prestou essa homenagem pela profissão Acabou, ei, 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 ei Eu a sua profissão Essa fica assim, né?